Tanto faz o ouro, tanto faz a prata Tanto faz a noite, tanto faz a madrugada Tanto faz o corre, tanto faz as armas Tanto faz se você pensa no bem da quebrada O que importa é o cifrão Tchua tchua, tchua tchua, tchua tchua O que importa é o cifrão Tchua tchua, tchua tchua, tchua tchua O que importa é o cifrão Nas luxuras doido, o espetáculo é nosso As mina top fica doida O sonho do moleque é os que late Cifrão, curtindo a noite toda Tomando champanhe chandão Quem diria negão gangster de ornete na favela Um camaro, vinho, sangue pra roleta na festa Dinheiro que elas querem Só quer milhão, cifrão É o pensamento do vilão As bandida na espera, esperando os garoto O naipe do pivete é só os cordão de ouro É gastar se faz um brinde que a riqueza vem em dobro Mizuno, Ocle, os pano 4 e 20 Banca de ostentação pras prates vir na nossa mão Roleque e Juliette, Lacorte e Polo Play Bebidas importadas, o money na parada Gelo em cima da mesa pra destacar a farra Os quilates de ouro e de prata Sandália por do gato, o batom envermelhado O perfume me alucina e me deixa enfeitiçado Quer roleta na nave, os órgãos não cromados Hoje eu vou brindar por ela De todas as quebradas, planaltina Expansão pras donas de samambaia Hoje o drink é o isso, só quero vocês e mais nada Só quero vocês e mais nada Tanto faz o lula, tanto faz a prata Tanto faz a noite, tanto faz a madrugada Tanto faz o corre, tanto faz as armas Tanto faz se você pensa com o bem da quebrada O que importa é o cifrão Tchu a tchu, tchu a tchu, tchu a tchu O que importa é o cifrão Tchu a tchu, tchu a tchu, tchu a tchu O que importa é o cifrão O ponta do cifrão, parceiro se arrisca Tá fuga no doze e perdido nos gutina Moleque que faz, demorou o agilismo Cinco sete o adianto, malotes obtidos A dama da noite não quer nada sério É de quem pega, pegou, uma noite no castelo Vem, vem que vem Se você quer o cifrão, então sustenta os trem Ela é grata, tudo que fez com ela Uma carruagem de luxo, um colar de belas belas Um perfume de Paris, uma noite em Las Vegas Que tem a limousine, ela se entrega Quer cifrão, então sabe como é Quer degustar tudo e depois dar no pé A noite pra ela está apenas começando Nós tem um cifrão e tá patrocinando Tanto faz o mono, tanto faz a prata Tanto faz a noite, tanto faz a madrugada Tanto faz o corre, tanto faz as armas Tanto faz se você pensa no bem da quebrada O que importa é o cifrão Tchu a tchu, tchu a tchu, tchu a tchu O que importa é o cifrão Tchu a tchu, tchu a tchu, tchu a tchu O que importa é o cifrão Tchu a tchu, tchu a tchu, tchu a tchu Tchu a tchu Obrigado.